Por que ela foi tomada pelo conselho? Por que... Bom dia. Porque ela era uma pessoa que não tinha higiene muito legal. A casa que ela morava era cheia de lixo. E a gente tem todos os papéis que indicam que foi por causa disso que a menina foi tomada. Mas não que foi agressão. Com isso não foi. Mas aí é como está acontecendo isso agora. Porque de fato, os dias que eu não moro aqui com a minha mãe, eu moro em outro local. Mas quando a gente vinha aqui, a gente via a forma que ela tratava a menina. Essa que foi agredida. Até então, até o laudo sair a gente não sabe. A gente não vai acusar também sem saber. Até porque a gente não convivia lá com ela. A partir do momento que ela saiu da casa da minha mãe, a gente não sabia mais de nada. Até porque minha mãe também não queria. Porque como ela já tinha três filhos e já tinha vivido com alguns caras... Já tinha morado aqui e não deu certo. Aí minha mãe também não quis mais dar apoio. Ela foi morar junto com ele. Então, assim, de histórico de agressão, ela não tinha. Então, se a gente soubesse de uma coisa dessa, que ia acontecer uma coisa dessa... Minha mãe cria uma, cria duas. Eu ajudava a criar a menina. No caso da sua mãe, dona Bernarda, a senhora cria duas filhas dela. É, eu crio duas filhas dela muito bem criadas. Então, na creche, todo mundo me dá valor. Muito bem. Porque a primeira não foi caso de conselho, não. Foi porque a gente realmente quis ficar com a menina. Tinha se separado do pai dela. E a gente viu, assim, que ela não ia ter condições de tomar conta da criança. Logo em seguida, depois que ela se separou, foi morar com outro rapaz. Mas cumpriu o nosso ainda, até. Com o tempo, ela engravidou dessa que o conselho tomou. A menina, não tem, se não me engano, estava, eu acho, com uns dois anos. Não. Tinha não, dois anos não. Não sei informar direito porque eu vivia no Rio de Janeiro. Então, o que eu sabia era o que minha mãe me contava, né? Depois, eu dou corrida, eu vim embora pra cá porque minha mãe tinha ficado doente. Eu vim cuidar dela. Quando eu cheguei, foi aí que o conselho já tinha tomado a menina. Aí minha mãe ficou com a guarda dela. E hoje vai tomando de conta. E essa outra, a gente falava pra ela, porque ela e o pai também não tinham condição de criar a menina. A promotora falou que se ela realmente quisesse ficar com a menina, mas tinha que ser tomada de conta direitinho. Essas coisas, né? Orientou, né? É, orientou. Só que, é... Bom, eu estava morando de aluguel, eu trabalhava na casa de uma senhorinha que ajudava ela. Até então, eu estava tomando de conta da menina direito. Aí eu acho que começou a atrasar os aluguel, essas coisas. Ela veio pedir ajuda da minha mãe, pra minha mãe, pra ela ficar aqui, morando aqui. Não dentro de casa, mas tem uma casa no quintal, que ela estava morando nessa casa. Aí, pronto, deu todo o apoio. E aqui a gente via que ela tomava de conta direitinho da menina, que não demonstrava que ia acontecer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa, né? Muito bem. E as outras crianças, ela ainda até levou um bocado que ela estava, mas ela dava banho toda hora da menina, fazia um negocinho com o cabelo da menina bem... A partir dessa última semana pra cá, vocês chegaram a, devido a essa proporção, como eu já disse, chegaram a receber algum tipo de ameaça? A senhora, você... Não, não. Até aqui, não. Não. Não, a gente não foi ameaçada a nenhum momento, não. O problema todinho é com os dois, é com o Genilso e com a Fabiana. Agora, deixa eu perguntar outra coisa. Essa semana, na verdade, nós recebemos a informação que na sexta-feira, pela manhã, os dois prestaram depoimento ao delegado em Mamanguapia. Vocês sabem, ou ela chegou a conversar com vocês, sobre o que ela disse ao delegado, ela chegou em algum momento a dizer se fez ou se não fez, pra vocês duas, qual foi a justificativa dela? Ah, eu não sei, que eu não estava lá. Ela quem poderei explicar que quem estava lá era ela. Vocês chegaram a conversar com ela depois do ocorrido? Eu fui na delegacia, né, lá, porque eu, como falei, né, eu fiquei sabendo dessa... que o conselho tinha tomado a menina na quarta-feira. Então, a partir do momento que eu fiquei sabendo, eu fui correr atrás pra saber onde é que a menina estava, fui em delegacia, fui em hospital. Depois eu acabei sabendo, né, onde é que a menina estava. Aí, quando foi na sexta-feira, que eles foram supostamente presos, ligaram pra mim, aí eu fui lá na delegacia, cheguei lá muito emocionada, sem acreditar numa coisa dessa que estava acontecendo. Perguntei a ela, mas ela só sabia dizer que não foi, que ela espancou, foi que ela caiu. Assim, né, ela conversou lá dentro, mas eu não cheguei a conversar com o delegado depois, não. Até porque quando eles deram lá o depoimento deles, eu tive que resolver outros problemas. Eu vim resolver, deixei ela lá e vim pra Itafororoca, resolver outros problemas. Meus amigos, nós estamos dando uma atenção especial a esse caso, né, e quanto mais a gente cava, mais a gente encontra absurdos. Eu não sabia que a Fabiana já tinha, já tinha perdido a guarda de uma, de um filho, né. Enfim, a gente está dando uma atenção especial a esse caso, porque, meus amigos, não é possível, não é possível que uma criança apareça nas redes sociais do jeito que essa menininha apareceu e você vem atribuir isso a uma queda, a não ser que ela saia se jogando, a criança saia se jogando no chão, foi? Metendo a cara na parede, metendo o rosto na parede, foi? Metendo a cara na parede, você viu o rosto da criança, foi um absurdo, tá? E a gente tenta com isso também, chamar a atenção de casos que acontecem por aí e ficam incubados na região, viu? Você, de repente, tem conhecimento que uma criança está passando por isso. E você pode pensar dessa, dessa forma. De que forma? Isso eu não tenho nada a ver com isso. Você tem, eu tenho, nós temos tudo a ver com isso. É uma criança. Por esse motivo, a gente está em cima desse caso. Tá? Pelo menos, pelo menos, a pequena Sofia está em segurança. Agora está em segurança. E eu entendo a família perfeitamente. A família nem diz que foi, mas também diz que não foi. Mas aí, conversando com familiares, a gente já descobriu, por exemplo, que ela já perdeu um filho, teve a quadra. Tiraram o filho. Bom, em todo caso, meus amigos, se você tem conhecimento, que está acontecendo algo assim perto de você, olha, não se cale não, denuncie, viu? Denuncie, fique calado não. Meus amigos, uma moto foi roubada lá na Bahia da Traição, hein? Daqui a pouco eu trago os detalhes. O camarada atrapalha que só a gota serena e compra uma...